A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A ManeBox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nesse galpão, há 10 anos, um grupo de músicos e de amigos se reúne e toda terça-feira, para tocar, para conversar e para jantar. O prato principal é a música. Iniciou de uma forma despretensiosa e há 10 anos é um ritual para cada um. Estar nesse galpão para ouvir uma boa música, para tocar música e para conversar sobre música. Vamos conhecer um pouco dessa história? A casaria toda Pena da dor do mango Com focinho na água O campo alagado Nos obriga a rezar O ofício de quem leva Para enlutar as mágoas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta Amanhã de quem berra Num capão de mato E o brado E o brado de quem cerca Repontando a tropa Agarra-me o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao pasto que descampa A pampa Dos mil réis E a boia de que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local Pialando mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala Qual a importância Para o músico Ter esse espaço Essa amizade O que circula por aqui Pelo Galpão Pela Saconfraria Clair Garcia Isso aqui é uma amizade A gente se encontra aqui Sem pensar em ganhos Nem nada Isso aqui é só Para a gente se encontrar Bater papo Tocar Conversar Comer uma comida Fazer uma janta É isso aí Próximos dias Teremos um show Do grupo na praça O que que vão levar Para lá A gente vai levar Estilo de música Que a gente toca aqui Gaúcha Velha Guarda É samba É boleiro É o que pediram Para a gente A gente vai tocar ali Isso O grupo não tem Um gênero de música Entendeu Sim Música popular brasileira É Chega um Toca samba Toca Se tiver um chamamé Agora pouco Se tocou Zé Cláudio Machado É isso aí É isso aí E é isso que o grupo Vai levar Para o show da praça Isso aí que a gente está pensando Vai levar para o show da praça A importância O senhor tem a sua terça-feira Ali marcado Esse dia Como um dia Ali no seu calendário A noite de terça-feira É lá no galpão Na confraria Cláudio Garcia A importância Que o senhor vê Para músico Né Tem esse espaço Essa Amizade Isso tudo Que ocorre aqui A importância Que eu vejo Entre os músicos É a integração A gente passar o tempo Brincando Né Fazendo aquilo Que a gente mais gosta Que é tocar E alegrar os outros Com esse dom Que Deus nos deu Não é nosso É para os outros Desfrutarem E agora Vamos para a praça Para fazer um show Daqui as próximas semanas Aí O que vão levar Para a praça Olha A gente vai levar Para a praça São vários ritmos Que a gente toca aqui É samba É gauchada É MPB É todo tipo de música E isso vai mostrar Para a comunidade Vamos mostrar Para a comunidade Que nós temos Aqui dentro Me fala Que a égua Tá frinha Que o porco Tá gordo Que o baio Anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala Me fala Que a égua Tá frinha Que o porco Tá gordo Que o baio Anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Está frinha Que o porco É Que o porco Que o porco Que o porco Que o porco É É Coisa mais sem sorte Esta pesca e medonha Curando os mais bichados Deu febre no gado Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a benção do pago Dei falta da santinha Limpando os peçuelos E no terço de tento Das preces sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca Só depois vou vê-la